Oi gente, tudo bom? Estou aqui pra fazer um vídeo de eu cantando porque eu postei uma foto minha cantando no Facebook e vocês ficaram super curiosos pra saber como é que eu canto e eu estava enrolando pra fazer esse vídeo porque, gente, eu não canto bem eu nunca fiz curso de 3 anos de técnica vocal então o que eu canto aqui é o que eu aprendi sozinha, o que eu sei então, considerem também, tá? Então, vocês tirem pela minha coragem e eu vou cantar uma música que é super fácil, tanto no violão, tanto cantando e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, é só escrever aqui no comentário que eu gravo mais, tá bom? Mas se eu criar coragem, porque... não sei nem tão, eu não tirei coragem pra gravar isso aqui, tá? E... vamos lá! Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei... Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo Pulando, pulando, pulando Pulando na presença do rei Por isso eu danço Danço, 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 danço Danço na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Senhor